Os seis jovens voltavam dos festejos do povoado Macacos, em Gilboés, com destino a Barreiras do Piauí, onde moravam. Eles estavam nessa caminhonete quando houve a colisão frontal com uma carreta que transportava milho na BR-135, no quilômetro 530, entre os municípios de Gilboés e São Gonçalo do Gurgueia, no extremo sul do Piauí. Um vídeo amador registrou as marcas da violência do acidente. As imagens mostram que o veículo onde estavam os rapazes capotou e ficou totalmente destruído. O acidente aconteceu por volta das quatro da madrugada do domingo, a 600 quilômetros de distância do posto da PRF, situado em Floriano. Depois da tragédia, policiais militares da região se deslocaram até o lugar onde foram retirados os corpos dos rapazes e prestado atendimento ao único sobrevivente, o condutor da carreta, Flávio Cardoso, que sofreu apenas ferimentos leves. Já os policiais rodoviários só chegaram ao local à noite. O inspetor Raimundo Rameiro explica o motivo. Muitos desconhecem que seja uma rodovia federal. A maioria dos acidentes não são devidamente comunicados ou notificados à PRF para que adote as providências quanto ao levantamento de dados e apuração das causas do acidente. E nesse caso não foi diferente. As vítimas tinham entre 17 a 24 anos. Rodrigo Barreira Duarte, Tagore Soares Maciel, Felipe Barreira Duarte, Jean Barreira Neto, Ícaro Barreira Figueiredo e Didácio Barreira Júnior, motorista e apontado como filho do apostador da Mega Sena, que faturou o prêmio de 14 milhões de reais em 2012. Os jovens tinham parentesco um com o outro, eram primos. Os moradores da região ficaram comovidos e chocados com mais essa tragédia, já que existe a informação de ter ocorrido na semana passada um acidente no mesmo trecho, uma curva, onde três pessoas teriam morrido. No entanto, a PRF desconhece tal ocorrência por não ter sido notificada. O laudo que vai identificar a causa do acidente de ontem ainda está sendo produzido pelos policiais rodoviários, que tem um prazo de cinco dias para concluí-lo e apresentá-lo. Ao fazer a curva, o motorista perdeu o controle do veículo e, em razão disso, a caminhonete colidiu frontalmente com a carreta. Até onde sabemos, a carreta seguia normalmente na sua mão de direção e foi atingida pela caminhonete. A causa ainda está para ser definida, mas dentro de um inquérito policial que vai apurar a morte, ele vai figurar como um envolvido no acidente até que se defina sobre a sua responsabilidade. Pela estatística da PRF, somente nesse fim de semana, nas estradas federais que cortam Piauí, foram contabilizados 21 acidentes, com oito vítimas fatais. Além desses seis jovens, mais duas pessoas morreram na manhã de domingo, entre o município de Valença e Inhuma.